Fala minha tropa, seria muito bem-vindo a mais um Palpite do Bruxo Hoje analisando os palpites dessa terça-feira, dois jogos da Premier League eu trouxe pra vocês Vou tentar trazer os melhores palpites e as melhores análises desses dois jogos Análise completa, cartões, cantos e um cenário geral aqui desses dois jogos, fechou? Se vocês gostarem dos palpites, deixa aquele like maroto, ativa o sininho pra não perder mais nenhuma notificação E se inscreva no canal se não for inscrito Agora chega de enrolação, vamos lá pra esses jogos dessa terça-feira que é o que interessa pra vocês aqui no canal Bom pessoal, começando pelo jogo do Chelsea e Bonermont, tá bom? Começando, recomeçou aí a Premier League agora nessa segunda-feira E hoje nessa terça tem Chelsea e Bonermont pela Premier League Classificação, deixa eu dar uma olhada já na odd aqui pra vocês Odd 1,33 pra vitória do Chelsea e odd 8,50 pra vitória do Bonermont Odd justa e eu já vou explicar o porquê Não é só pelo nome aí do Chelsea não O Chelsea, pessoal, não vem fazendo uma boa temporada aí, não começou muito bem essa temporada A classificação aqui, ó, ele tá em oitavo 14 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas 17 gols marcados e 17 gols sofridos Aí vocês vão se perguntar, tá, Léo, por que a odd tá 1,33? Porque, pessoal, o Bonermont, ele sofre muitos gols Tá aqui embaixo, ó, em décimo quarto 15 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas Fez 18 gols e sofreu 32 gols em 15 jogos Então tem uma média de sofrer mais de 2 gols por jogo Uma média alta aí pra sofrer O Chelsea venceu 6 e perdeu 5 Então tá num desequilíbrio aqui, não tá um time que tá, que tem um equilíbrio ali entre empates e vitórias A race aqui tá bem feia, ó, 3 derrotas e 2 empates Enfrentou aqui em jogos amistosos, ó, vamos dar uma olhada Em casa, enfrentou o Aston Villa, perdeu pro Aston Villa por 1x0 Perdeu pro Arsenal por 1x0 Venceu o Dinan Zangreb por 2x1, que é um time muito bom Empatou aqui com o Manchester United e venceu o Wolverhampton Fora de casa o Bonermont vem mal também, ó, 3 derrotas e 2 empates Com times fracos aqui, que jogam a Premier A odd tá justa pro Chelsea, mas eu não me arriscaria em resultado final ao Chelsea de jeito nenhum nesse cenário aqui Sendo bem sincero pra vocês Tá, se a gente for olhar aqui, o melhor cenário que eu acho pra vocês é mais de 1,5 nesse jogo Acredito que seja um jogo pra mais de 1,5 Por quê? Pela média alta de gols sofridos do Bonermont E pelo Chelsea jogar em casa No assim e abaixo aqui o Chelsea, mais de 1,5 em casa Os últimos 4 de 5 deu mais de 1,5 Fez 10 gols em 6 jogos jogando em casa Interessante E fora a equipe do Bonermont sofreu muitos gols, ó 7 jogos fora, sofreu 24 gols Olha só, sofreu 24 gols fora de casa É uma média muito alta de gols sofridos Então esse cenário aqui me leva pra mais de 1,5 tranquilamente Deixa eu dar uma olhada na odd pra vocês Mais de 1,5 Odd 1,20 Vou computar esse cenário pra vocês aqui em mais de 1,5 Tá, no cenário over aqui Mais de 1,5 gols No jogo do Chelsea Com uma odd de 1,20 Quanto a média de cantos dessas duas equipes O Chelsea tem uma média de 5,6 cantos por jogo E o Bonermont tem uma média de 2,4 Com esse cenário o que a gente vai fazer? Menos 13 cantos nesse jogo Quem quiser pegar menos 10, menos 11 Com uma odd melhor Eu acho o valor pela média baixa dessas duas equipes O Chelsea tem uma média de 5,6 Então eu acho interessante em menos de 11 cantos nesse jogo Se der mais disso vai provavelmente fugir do padrão Quanto a média de cartões dessas duas equipes O Chelsea tem uma média de 2 cartões por jogo E o Bonermont 1,4 A média alta do Chelsea foi porque nos últimos jogos Enfrentou equipes fortes Em casa aqui o Chelsea pegou pedreira Pegou times fortes aí E por isso que deu bastante cartão Eu iria pra menos de 6 cartões nesse jogo Pela média dessas duas equipes Ou mais de 0 cartões pro Bonermont Porque o Bonermont nos últimos 5 jogos Jogando fora sofreu cartões em todos os jogos E nos últimos 2 confrontos diretos com o Chelsea Sofreu cartão Então mais de 0 cartões pro Bonermont Ou menos de 6 pra vocês Vou contar aqui pra vocês o que? Mais de 0 cartões Pra equipe do Bonermont Ou então menos de 6 cartões nesse jogo Tranquilo? Vamos lá pro próximo jogo Então eu computaria esse cenário aqui pra vocês Nesse jogo do Chelsea Fechou, tropa? Agora vamos lá Deixa eu fechar aqui Manchester United Nottingham Tá bom? Às 17 horas aí Pela primeira também Essa odd aqui já tá mais justa pra mim Já vejo mais valor em a favor do Manchester United Odd 1.29 a favor do Manchester E odd 10 pra equipe do Nottingham O Nottingham vem mais abaixo da tabela aí Do que o Bonermont E o Manchester United tá melhor colocado do que o Chelsea Ó, o Manchester United tá em 5º colocado 14 jogos 8 vitórias Venceu 8 vezes Empatou 2 vezes e perdeu 4 Fez 20 gols em 14 jogos E sofreu 20 Tem aí uma média boa Interessante de gols feitos e gols sofridos Poderia ter sofrido menos gols Que me deixaria mais tranquilo Mas tá tranquilo aí Vai pegar a equipe fraca do Nottingham Tá em 18ª 15 jogos 3 vitórias 4 empates e 8 derrotas Perdeu 8 vezes E venceu apenas 3 11 gols marcados em 15 jogos Sofreu 30 Sofreu 2 gols por jogo Deixa eu dar uma olhada aqui no H2H O Manchester United em casa Vem de 5 vitórias aí Um cenário bem interessante aí do Manchester United O Nottingham fora Vem de 3 derrotas e 2 vitórias Vejam o cenário interessante Para a vitória do Manchester United Quem quiser computar mais de um e-mail Também é interessante Pelos gols sofridos ali da equipe do Nottingham Tá bom? Dá para computar esses dois cenários Eu vou em casa vence Com uma odd de 1.29 Dá para montar um bilhete legal para vocês Vou colocar aqui casa vence Manchester United Com uma odd de 1.29 Beleza? Quanto a média de cartões E de cantos dessas duas equipes A média de cantos do Manchester United É 7,2 escanteios Já a média de cantos do Nottingham é de 5,2 Média interessante Duas médias altas aí de escanteios Eu não iria para menos 13 Acho arriscado Eu iria para mais 3 escanteios para o Manchester United Tem uma média de 7,2 A gente dá para mais de 3 Se der 4, 5, 6 Acima de 4 A gente já vence a operação Então mais de 3 cantos aí Mais de 3 cantos para o Manchester United É um cenário que me interessa aí nesse jogo Tá bom? Já a média de cartões Essas duas equipes é uma média menor Do que a do outro jogo O Manchester United tem uma média de 1,6 cartões por jogo E o Nottingham tem uma média de 1,2 cartões Porém a média do juiz É uma média um pouco mais alta aí do que o outro juiz Se eu não me engano tem uma média de 3,47 cartões no jogo Acho interessante a gente ir para quê? Menos 6 ou menos 7 cartões Tá bom? Eu vou ir para garantir menos 7 Menos 7 cartões nesse jogo Tranquilo? Para mim é o melhor cenário que eu faria Quem quiser arriscar e colocar menos 6 Fica a critério de vocês aí A média do juiz é baixa A média dessas duas equipes também é baixa Então menos de 6 vale a pena aí também Fechou, tropa? Eu iria para esse cenário aqui para vocês E para cenário de bilhete pronto Como que a gente vai? Mais de 1,5 gols no jogo do Chelsea Menos de 13 cantos nesse jogo E mais de 0 cartões para o Bonermont Vai dar uma odd de 1,70 Uma odd interessante Quem quiser dá até para pegar aquele aumento de 25% lá da Bet365 Que tem essa opção Para quem tem banca baixa vale a pena ir Para quem tem banca alta não dá para pegar Mas fica a critério de vocês aí É interessante e vale a pena Beleza, tropa? Com uma odd de 1,70 eu vejo valor nessa operação Feito? Se vocês gostaram dos palpites Deixa aquele like Se inscreva no canal e ativa o sininho Tamo junto Vamos com fé que esse bilhete vai bater aí Vamos finalizar o ano aí Daquele jeito com o pé direito se Deus quiser Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu, tropa! Tchau, tchau!